De volta com o Tá Ligado? E com uma galera muito bacana, que são os guardiões da leitura. Mas tem gente nova aqui no pedaço, né? Que é a Meireline, o Igor, o Van Thuyel, a Thaís e continuamos também com a Mércia. E no último bloco, íamos abordar o assunto do livro. Que eu queria saber de vocês, gente, o que vocês buscam num livro? Qual o assunto? O que te faz interessar por um livro? Nessa parte, o que eu quero buscar num livro é mais conhecimento. E tem muitos livros que são muito interessantes, que a gente não só busca conhecimento, mas também pretendemos viajar nesse livro. Tem alguns livros que nos sentimos também como os personagens. E é muito importante também a gente tentar interagir no meio do livro. Porque esses livros não só nos informam, mas também podem nos mostrar uma forma de resolver alguns problemas que estão acontecendo com a gente mesmo. Ah, bacana. E você, Mércia? Olha, eu busco viajar um pouco também, porque eu gosto muito de livro que tira a gente do realismo da gente, mas ao mesmo tempo procura também soluções para o que está acontecendo com a gente hoje. Como está o mundo? Como é que ele está de cabeça para baixo? Então eu busco soluções para isso, igual o livro Cristiana F. É um livro antigo, mas ele relata totalmente aquilo que está acontecendo hoje em dia. Então eu acho que eu busco mais isso também. Acho que é uma solução para o que eu estou vivendo. E o Igor? Igor, o que você busca num livro? É um livro que às vezes eu viajo nele como se eu estivesse lá dentro do livro. Ou seja, é um livro que eu entro nele como se eu estivesse dentro do livro participando da história. Ou seja, eu viajo na história participando da história também. Mas você busca alguma coisa que tenha a ver com a sua realidade? Com a coisa que você está vendo com a sua idade? Mas sempre que eu procuro, eu sempre gosto de escolher livro pelos títulos. Ah, é? O que tem a ver com o que eu... Com o que você está buscando. Com o que eu estou buscando. E você, Meireline? Ah, eu busco mesmo estar procurando as histórias reais. Igual, livros baseados em histórias reais também. Porque ajuda muito no dia a dia. Bacana. E faltou quem? A Thaís. Fala pra gente, Thaís. O que você busca num livro? Eu busco num livro adquirir mais conhecimentos. Os de outra época e tanto desse. Porque é muito importante ler um livro sabendo o que está acontecendo hoje. O que se aconteceu antes também. E essa questão, eu gostei do Igor, quando ele falou a questão da capa, do título do livro. Aí eu queria saber, assim, de vocês todos, se também isso influencia. A capa, a cor, foto, desenho. Se isso te atrai num livro? Eu vou sempre pelo título. Porque eu não chego na biblioteca, assim, porque tem bibliotecários que não gostam de ficar tirando livro e abrindo sem você pegar o livro. Eu já vejo lá do lado, já vou jogar logo pelo título. E vocês acham que o título, a capa, a cor, a qualidade é uma coisa que chama a atenção de vocês? Ou vocês vão mais ler pela história mesmo? Ou pelo autor? Eu já vou mais pela história. Procuro ler lá na última página do livro. Tem a introdução, tem um pequeno resumo. Eu não vou muito pela capa. Porque a capa pode estar falando do assunto que eu interessei, mas no conteúdo não bateu de frente com a minha ideia. Olha, eu vou para o conteúdo, mas... E também pelo autor. Igual eu gosto muito de ler os livros da Stephanie Meyer, que fez o Crepúsculo, o Lua Nova. Eu gosto muito de ler o livro dela porque... Eu acho que me identifico mais, mas eu vou mais mesmo pelo conteúdo. Porque muitas das vezes o título pode ser bonito, o desenho pode ser legal, mas o conteúdo mesmo não me interessa. Então eu vou mais pelo assunto, sim. Eu estou vendo vocês falarem muito sobre essa questão de buscar num livro informação. E hoje a gente vive uma era muito ligada à internet. O que vocês acham dessa questão do livro versus ou complemento internet? Você acha que os jovens estão deixando de ler e buscando mais a internet? Porque eu estou vendo aqui um exemplo de adolescentes que está até me surpreendendo, que gostam de leitura e que buscam informação no livro. E eu achei que isso já estava, assim, bem extinto. Eu acho que a questão de a internet fazer você ler menos ou não não influencia em nada. Porque é tão fácil você abrir uma internet igual no Google mesmo. Tem lá em cima livros. Você acha um livro, você pode ler ele pela internet mesmo. Cansa? Cansa, sim, por causa das suas vistas. Mas quem tem a preguiça de vir à biblioteca e alugar o livro pode estar muito bem lendo lá. Ou seja, eles não estão lendo mais, acho que é por falta de interesse. E é nisso que a gente aborda. Fazer eles interessarem pelo livro. Tanto na internet quanto pegar o livro mesmo. Mas vocês acham que é a mesma coisa? Ou é mais gostoso você pegar o livro, abrir o livro que você pode sentar no seu quarto ou numa cadeira para ler? Ou seria a mesma coisa se você colocasse o livro na tela do computador? Vocês preferiam qual? Na minha parte, o livro é melhor. Na internet, a gente vai puxar lá, vai ler rapidinho. O livro a gente consegue interagir. Interagir na história. Tentar participar. E a internet não. Vamos puxar lá, vão ler alguns com interesse, outros sem interesse. Porque pode puxar também resumido. Mas a parte do livro é melhor. Ah, muito bacana isso, né? Ver essa questão do livro ligado à internet. A gente vai dar uma paradinha agora e quando a gente voltar, vamos falar de livro e de cinema também. Fica ligado ou não tá ligado? Se for cada vídeo� falando e� Index hat 1, 2, 3 ou 3, 4 e, 3 e, 3 ou 3 É isso, né? Tjs, 30, 1, 2, 3 Tjs, 40, 1, 2, 4, 4 e, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9. 2, 3, 2, 35, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 8, 9, 9, 10. Obrigado.